Sejam muito bem-vindas à nossa live das 14h14, o programa da Independência com Massagem. Para quem não me conhece, sou Ana Marta, sou fisioterapeuta dermatomuncional, sou criadora do curso Top Corps, o único curso online de massoterapia reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura. Bom, o tema dessa live de hoje é como entregar cinco vezes mais resultados na sua massagem, em qualquer técnica de massagem. Maravilha, eu escolhi esse assunto aqui porque ele é um atalho para você conquistar a sua liberdade financeira. Mas antes de começar essa live aqui, me conta quem é Top Corps, coloca aqui para mim nos comentários, sou Top Corps, se você não é Top Corps, coloca para mim, quero ser Top Corps, tipo a Fran, que ainda não é, mas está esperando a hora de ser, né Fran? Eu também não vejo a hora de ver a família crescer, de poder entregar independência para vocês, mulheres com sede de serem independentes, é isso que eu quero. Vamos ler, vamos lá, vamos juntas, estou no YouTube também, estou no Instagram. Então vamos começar, né, eu aprendi a falar, eu estudei essa aula aqui em espanhol, então tem algumas alunas que não são, se você não é do Brasil, se você tá, se você habla espanhol, né, esteja aqui comigo, né, como entregar cinco vezes mais resultado em qualquer técnica de massagem, né, eu escolhi, escolhi este assunto porque és um atalho. Vamos lá. Como foi que eu descobri esse atalho para você conseguir entregar resultados incríveis mais rápido, mais fácil, com menos esforço, porque trabalho com massagem há 17 anos. Há 17 anos, gente, meu Deus do céu, quando eu paro para pensar, eu falo, Marta, podia ser uma nova pessoa já com 17 anos. Então, há 17 anos, eu amo fazer massagem, mas eu faço massagem desde quando eu tinha seis anos, eu amo, é minha missão de vida, e ao longo desses anos todos trabalhando com massagem, eu descobri o que é que a gente consegue fazer para entregar mais resultados para a nossa paciente. E aí, eu hoje vejo, você, eu e as minhas alunas, a gente consegue entregar cada vez mais resultados porque a gente entende de cinco grandes maneiras práticas para isso. Eu vou começar a falar, então, anota aí, já pega papel e caneta. Primeira grande dica para a gente conseguir entregar resultados mais rápidos para o nosso paciente. Anotem aí, porque vem coisa muito maravilhosa. Se você fala espanhol, a palavra se chama evaluación, diálogo. Vamos lá, eu vou até, meu Deus, eu vou até sentar direito aqui, porque esse assunto é muito sério. E eu vejo pouca gente fazendo, por isso que a gente entrega, às vezes, às vezes não. Quem não está aqui na live, entrega resultados mais longos, mais distantes, demora muito para entregar um resultado. Anota, pelo amor de Deus, o primeiro item para a gente conseguir entregar resultados mais rápidos. É entender o que é um resultado. O que é um resultado? O que é o resultado? Eu vou repetir, não, estou brincando, vou repetir, não. É aquilo que a nossa paciente espera da gente. Andréia, alunas que ainda não são alunas, nós vamos falar pacientes, porque olha onde a gente entra na massoterapia. Nós temos pessoas que muitas vezes têm doenças, e nós fazemos um tratamento complementar dessas pessoas a partir das nossas mãos, fazendo terapia manual. Olha como é importante a gente ter que fazer uma avaliação, uma anamnese. Quem atende pessoas doentes, com alguma disfunção, com algum problema, tem que fazer anamnese. Mas eu só quero redução de medidas. Anamnese. Baixa autoestima. Ela quer algo melhor, ela quer qualidade de vida. Aí existe um babismo entre quem faz anamnese e quem não faz anamnese. Avaliação. Diálogo. Qual é o resultado que a tua cliente quer de você? Ai, que bonitinho. Valoracion. Ai, obrigada. Não é evaluação. Ai, eu aprendo com vocês. Valoracion. Né? Faça. H. H, tá certo? H, ha, valoracion. É isso do paciente. Falei certo? Falei errado. Então, vamos começar. Entenda qual o resultado que a tua paciente quer. Ela não tá igual. Hoje eu quero drenagem nas pernas. Amanhã eu quero nas costas. Depois de amanhã eu vou numa festa e eu quero no abdômen. Não que a gente vai fazer valoracion todos os dias. Mas existe um diálogo também com a nossa paciente. A anamnese é avaliação. E o diálogo é todos os dias que ela vier pra nossa massagem. Ela quer um resultado diferente. Show? Primeiro grande passo pra gente entregar resultado cinco vezes mais rápido pra nossa paciente. Já que lá no meu curso completo, lá, né? Tem a... Tudo. Tudo que eu falo aqui tem. As minhas alunas lá tem. Inclusive a ficha de avaliação. De anamnese. Show? Agora eu quero falar ainda no primeiro assunto aqui. Às vezes, eu ouvi falar por aí, né? Uma paciente veio me contar que ela foi fazer uma massagem e a pessoa fez a anamnese com ela. Fez a avaliação. Mas não leu. Não leu. Só fez. Só pra desencargo de consciência. Achei chique fazer. E não leu. E não aplicou. E não pegou o que mais incomoda aquela pessoa que fez a avaliação. Leiam a anamnese. Raciocinem em cima da anamnese. Não é só contra indicações que a gente quer. A gente quer ir mais a fundo. A gente quer entender qual é a queixa principal dela. Será que ela quer reduzir medidas? Será que ela quer desinchar as pernas? Será que ela tá com dor nas costas? Será que ela tá dormindo bem à noite? Será que o braço dela incomoda ela? Será que as pernas roçam uma na outra e isso incomoda ela? Será que ela fica com as pernas cansadas depois do final do dia? Será que a celulite do colote incomoda? Ela vai falar isso na anamnese. Não seremos nós que vamos imaginar o resultado que ela quer olhando pro corpo dela. Então, vamos juntas coletar a anamnese das nossas pacientes. Além da anamnese, existe um diálogo. Né? Ó, do Uruguai. Ó. Pero soy cubana. Ai, que bonitinho. Então, vamos praticar, vamos praticar el diálogo con nosotras, con nosotras, con nosotras pacientes. Ah, ese que me va. Então, o diálogo é, a anamnese já tá feita, a gente já fez a primeira sessão, mas ela chegou e contou alguma história pra gente. Alguma coisa que aconteceu na vida dela. Anotaram? Aí você consegue entregar resultados cinco vezes mais rápido pra tua paciente, porque você conhece. Vamos dar um exemplo aqui. É o exemplo do cabeleireiro. A gente vai lá fazer luzes, né? No cabelo, ou vai lá cortar o cabelo. Ele não pergunta? O cabeleireiro não pergunta? Mas me fala, você quer cortar quantos dedos? Ah, quatro dedos. Você quer corte repicado ou corte reto? Repicado. Ah, você vai querer fazer luzes mais pro claro ou mais pro dourado? Ah, mas pro dourado. O que o cabeleireiro tá fazendo com você? Há anamnese. Além de tudo, tem um diálogo. Ele quer saber qual o melhor resultado pra sua família. Bendiciones. Ai, que bonitinho, meu Deus. Então, a gente vai conversar, dialogar com a nossa paciente pra entregar, entender qual resultado ela quer. Lembrem do cabeleireiro perguntando pra gente se a gente quer que corta curto ou comprido. Ou comprido, não. Muito ou pouco. Deitou na maca. Quer o quê de mim? O que que ela espera de mim? Qual o resultado ela quer nessa massagem? E é coisa rápida. Não vamos ficar duas horas querendo entender, não. E aí, me conta como é que tá, não sei o quê. Como que você quer sair dessa maca? Qual o resultado? Se você sair daqui maravilhosa, você quer que tenha acontecido o quê? Ah, eu quero sair daqui sem... Tocar a perna leve. Tocar a perna leve. Pronto. Já sabe o resultado que tem que entregar. E aí você consegue entregar cinco vezes mais rápido. Vamos pro segundo ponto pra entregar resultados incríveis mais rápido. Cinco vezes mais rápido. É... Vou ler espanhol, tá bom? As pessoas de espanhol aqui... Vamos aprender espanhol juntos? Vocês me corrijam. Tener raciocínio, diagnóstico clínico, clínico a partir da queira dela paciente e dos conhecimentos de anatomia e fisiologia, né? Saber exatamente quais manúbrias teremos que hacer. Entender quais manobras que a gente vai fazer nessa massagem pra entregar os resultados incríveis que ela quer. Manobras de massagem. Não, é igualzinho o cabeleireiro que vai saber qual corte é melhor porque você falou que quer um cabelo repicado. O cabeleireiro vai saber cortar certinho. É você fazendo a sua massagem. Ele falou que quer pernas desinchadas. As suas manobras vão a favor de umas pernas desinchadas. Ah, mas eu quero relaxar as minhas costas. Manobras direcionadas pra relaxar as costas dela. Ou seja, muito conhecimento em anatomia e fisiologia. Existindo um... Existindo um raciocínio clínico apurado. Anotem esse nome aí. Como que eu posso traduzir raciocínio clínico em espanhol? Diagnóstico clínico? Não sei. Não sei. Vamos juntas? Me ajudem então. Repitam essa palavra comigo. Eu sou massoterapeuta, ou vou ser, e terei raciocínio clínico apurado. O que é isso? A pessoa chegou com perna inchada, te contou na anamnese que tá com pernas inchadas. Você vai raciocinar em cima das pernas inchadas. Ela tem o quê? Você já tem conhecimento em anatomia e fisiologia. Você sabe que o sistema linfático dela tá bombaço. Tá bombando. Precisa desinchar. Precisa drenar. Precisa levar o líquido pra onde? Pros linfonodos. Com manobras certas e bem direcionadas. Show? Vamos pensar nisso? Pra gente entregar resultados cada vez mais rápidos pras nossas pacientes? Raciocínio clínico apurado. Não é receita de bolo. Vou dar o exemplo de novo do cabelo. Imagina o cabeleireiro pensando. Eu vou pegar dois centímetros pra cá. Vou cortar cinco pra cá, dois pra cá e não entendo de cabelo. Não, ele não estudou assim. Ele estudou que ele tem que virar um pouquinho a tesoura pra fazer um repicado. Porque ele tem que pegar a navalha e passar aqui. Eu não sei, tá bom? Não entende cabelo. Mas, teremos esse raciocínio clínico apurado. Ah lá, Jaqueline. Maravilhosa. Atende médicos, Jaqueline Andrade. Tá aqui. Ela atende médicos. E ela tem todas as técnicas de divulgação que eu dou no curso Top Corp. Ela faz. Ela aplica na hora. Ela segue o método. E ela escreveu aqui. Eu sou maçoterapeuta. Devo ter raciocínio clínico apurado. Escrevam. Façam um post-it. Raciocínio clínico apurado. Te dá cinco vezes mais resultado. Mais rápido. Resultados mais rápidos pro teu paciente. Ou seja, você consegue a sua independência financeira cinco vezes mais rápido. Maravilhoso. É isso que eu quero com vocês. Show? Vamos juntas. Então, eu falei. O primeiro passo é entender qual resultado ela quer a partir da nossa anamnese e do nosso diálogo. Da nossa valoración. Né? Pra quem tá aqui em espanhol. Segundo. Ter raciocínio clínico apurado. Então, tem que ter bastante conhecimento em anatomia e fisiologia. E saber exatamente quais manobras fazer. E agora a gente vai pro terceiro. Terceiro é. Saber de ponta a ponta quais são as técnicas. As técnicas mais pedidas pelas nossas pacientes. De ponta a ponta. Não é só aquela manobra do abdômen. É como começa, quando termina. E o que eu faço no meio. E o que eu faço depois que termina. Como eu vendo. Como eu me comporto. O que eu vou fazer agora pra falar pra ela que não é gordura. Que são líquidos. O que eu faço. Como que eu faço. De ponta a ponta. Né? Hum. E aí? A gente tá fazendo de ponta a ponta? Ou tá mais ou menos? Vamos aprender a fazer de ponta a ponta? Toda a nossa massagem. Do começo até o fim. E principalmente o que tem no meio. Pra entregar resultado cinco vezes mais rápido. Porque tem coisas às vezes que passou batido. Que a gente achou que não tinha importância. Ah, eu não sei. Acho que eu vou começar por aqui. Ah, não. Talvez eu comece por ali. Não. Mas se eu começar por aqui vai melhor. Não. Conheça de ponta a ponta. Que você entrega mais rápido os resultados. Se você quiser saber certinho de ponta a ponta. Fica comigo. Ó. Fica comigo. Mas se você já sabe. Começa a refletir. Será que eu tô segura? Eu sei fazer? Quando termina a massagem. Eu sei vender? Eu sei fazer um plano de mensalidade? Eu sei pedir um programa bola de neve? Que é o programa de indicações? E se ela falar que tem dor nas costas no final da massagem? O que que eu faço? Né? É isso, né? É isso. Vamos saber de ponta a ponta o que fazer? E aí com isso a gente consegue. Fazer as manobras certas. Eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? A tua paciente quer fazer uma massagem nos pés. A minha professora de espanhol. Ela é uma fofura. Ela me coraciona. Ela é demais. E ela ama reflexologia. Nos pés, né? Óbvio. Mas ela não conheceu ninguém ainda. Ela mora em Valinhos. Não conheceu ninguém. Ela é colombiana. Não, colombiana. Argentina. Que faça reflexologia. Ela tá louca pra fazer reflexologia. Mas ela não conhece ninguém. Que faça reflexologia nela. Ela tá com dinheiro na mão pra pagar alguém pra fazer reflexo nela. E ela não acha. E volta o dinheiro pro bolso dela. E sendo que a gente quer receber esse dinheiro dela. Por quê? Infelizmente tem massoterapeuta que não sabe fazer as técnicas mais pedidas pelas pacientes. E às vezes... Oi, você faz reflexologia? Não. Tá. Tchau. Perdeu o paciente. Perdeu a chance de a gente entregar resultados cinco vezes mais rápido. Vamos saber fazer as técnicas mais pedidas? Anotem aí. Top Corpse. Top Face. Top Reflex. O que é a reflexologia? São algumas das técnicas mais pedidas pelas nossas pacientes. Vamos aprender a fazer? Pra gente saber de ponta a ponta o que a gente precisa fazer pra entregar os resultados cinco vezes mais rápidos pras nossas pacientes. Ai, que bom. Ai, eu leio os relatos de vocês aqui. Maravilhoso. Eu vou revisar aqui o que fazer para entregar resultados incríveis cinco vezes mais rápido. Vou falar aqui os três primeiros, mas eu vou falar cinco. Cinco, ainda não falei os outros dois. Primeiro. Entendendo qual é o resultado que a nossa paciente quer da nossa massagem. Essa primeira é a chave de todo sucesso. Ela tem o resultado que ela quer com a nossa massagem. Às vezes, a gente tem uma visão da massagem diferente da nossa paciente. Às vezes, ela só quer deitar na maca e conversar com você. Às vezes, ela só quer deitar na maca e dormir. Às vezes, ela só quer deitar na maca e sair com a barriga chapada. Não. Às vezes, ela só quer deitar na maca e sair sem dor nas costas. Às vezes, ela só quer deitar e sair sem a dor de cabeça que ela tá. Entendeu? Ela tem o resultado. Não é o nosso, é o dela. Entenda isso. Anamnese e diálogo. Duas coisas que a gente precisa fazer pra alcançar o primeiro ponto. Segundo ponto. Raciocínio clínico apurado. Conhecer anatomia e fisiologia. Pra entender perfeitamente qual manobra usar pra melhorar o resultado dela. Show? Terceiro, saber de ponta a ponta as manobras das técnicas mais pedidas pelas nossas pacientes. Pior fim da picada do mundo é a gente falar não pra nossa paciente. Não, eu não sei. Eu vou dar um exemplo. Eu quero comprar um controle de ar-condicionado. Tem uma loja de controle de ar-condicionado na minha cidade. Peguei o carro, fui lá, estacionei e falei, moço, você tem um controle de ar-condicionado? Ele, esse não. Gente, a loja tá ali pra isso, ó. Tá ali pra isso, ó. Pra me vender o controle? Não tem. Pra quem estuda administração é o fim da picada. A loja tá ali pra vender aquilo e ele não tem aquilo pra vender. Deixou dinheiro na mesa. É a mesma coisa do maçoterapeuta que faz massagem e não sabe fazer as massagens mais pedidas pelos pacientes. Dei o exemplo agora da reflexologia. Que a minha professora quer fazer e não encontra ninguém pra fazer lá em Valinhos, na cidade dela. Né? Então, tem campo aí. Quem fala que não tem paciente, cuidado, que às vezes tá só faltando aprimorar. Tem um comentarinho aqui, ó. Ai, que bonitinha. Ai, gente, eu sou muito aprendeira a falar espanhol, já quero ler espanhol. Mas vamos lá. Cinco. Não, quarta dica. Essa é a dica de ouro e é por isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui por isso. Anotem isso. É maravilhoso. Essa palavra vai sair da nossa boca como um veludo. A gente vai amar falar isso pra sempre. Todos os lugares a gente vai estampar isso, vai colocar no Instagram, vai fazer post, vai conversar com as pacientes, vai colocar no Google Meu Negócio, vai fazer isso. Tudo. A partir dessa frase. Palavra, frase. Nós teremos um atendimento humanizado. Teremos um atendimento humanizado. Entregando uma experiência 11 estrelas. Já pulei de 5 estrelas pra 11. Que é mais que 10 ainda. Tá bom? Isso é um atendimento humanizado. Lembrando, atendimento humanizado não é só coração e eu te amo. Não é. Não é. Tem biossegurança. Ou seja, a gente cuida da vida do nosso paciente. A gente não faz uma massagem onde não deveria ser feito. A gente cuida da nossa saúde. Ou seja, a nossa sala, nosso ambiente de massagem é totalmente seguro pra atender esse paciente. Cuida com a higiene, com os itens, com a ergonomia do nosso paciente. Com tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, limpinho, higienizado. Isso é biossegurança. Então, é humanização. É a gente não ter dó de vender nada pra ninguém. A gente vai sempre lembrar que nós nos amamos mais ainda. Então, a gente quer ganhar dinheiro. Então, a gente humaniza a nossa sessão querendo ganhar como recompensa um depoimento, um elogio. E com isso, o nosso bem financeiro. Humanização também é a gente entender de tudo que abrange a massagem. Pra nunca colocar de novo a vida do nosso paciente em risco. É nós termos empatia por esse paciente. Vestir o cal... Vestir não. Calçar o sapato dele e não julgar. Isso é humanização. Lembra sempre, quando vocês lembrarem de humanização, lembra sempre do médico que te atendeu mal no postinho. Lembra do enfermeiro que não pegou a tua veia e ficou chuchando sua veia. Lembra de algum lugar, como de uma loja que você foi e a vendedora não te atendeu porque você tava de Havaiana. Lembra. Isso é zero humanização. Aí você coloca o contrário e entenda como você deveria ser tratada. Isso é humanização, tá bom? O médico não te atendeu, não perguntou o que você tinha. Deu um remédio que não tirou tua dor. Às vezes até te cobrou. Às vezes foi uma consulta. Ele te cobrou caro por isso. Nem olhou no teu olho. Ah, tá doendo? Tá outro remédio. Isso é zero humanização. Tem massoterapeuta sim. Tem. Que às vezes... Não sabe nem porque que tá fazendo a massagem. Tá lá pelo dinheiro. Sei lá. Tá sem estudar. Ah, né, Meire? Então, então, seremos a nossa massoterapeuta humanizada. Eu vou contar um caso pra vocês. Eu fui morar numa cidade pequena, né? Lá no interior do Paraná, São Mateus do Sul. E eu fui morar lá, não conhecia ninguém. E eu tive lá muito frio. Muito frio. Eu nunca tinha pego um frio daquele nível daquele frio. Eu tava morando no Rio de Janeiro e fui morar lá em São Mateus. Aí eu peguei e eu não tinha roupa. Não tinha roupa. Eu passei o frio danado, danado. Frio, 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 frio. No outro dia eu tava com... Vai chamar... Infecção urinária. Quem já teve infecção urinária aqui? Me conta aqui. O que que é esse negócio horroroso? E aí eu fui no postinho. Fui lá no postinho. O médico do postinho nem perguntou o que eu tinha. Eu falei... Doutora, eu tô com uma dor a fazer xixi e tal. Quero fazer xixi toda hora. Ele era nada, não. Me deu um buscopan. Voltei pra casa com buscopan. Ou seja, eu não dormi. Fiquei mal. Gemia, febre, não sei o que lá. E aí eu tive que ir no outro médico. Pagar caro, não sei o que. Aí ele me deu antibiótico. Aí ele me deu o remédio certo. Né, gente? É horrível, né? Olha lá. Buscopan, gente. O médico me deu, pelo amor de Deus. Então, existe diferença entre todas as profissões que a gente for fazer na vida. Existe diferença. Seremos, então, a massoterapeuta humanizada. Que olha no olho, que calça o sapato, que não julga, que tem conhecimento. Porque esse médico que me deu o buscopan não tinha conhecimento. Talvez ele leu no YouTube que era buscopan e deu buscopan pra mim. Não estudou. E aí não se aprofundou no assunto. Você acha que ele tá ganhando dinheiro? Acho que não, não sei. A gente até me deu de profissão. Seremos todas massoterapeutas humanizadas. E aí, Mari, Jaqueline tá aqui. Ó, Jaqueline é... Olha lá. É. Ah, tô lendo os comentários. Você quer isso, né, gente? Todo mundo já tem uma história assim. Mas eu vou contar a história da Jaqueline Andrade que tá aqui. O que eu falo pras minhas alunas lá no curso completo? Façam divulgações onde vocês consigam atingir as pessoas humanizadas. Lá no Google Meu Negócios, a palavra mágica é massoterapia humanizada. Além da Top Corpus. Porque ali você já afasta quem não é também. Às vezes tem um homem mal intencionado. Às vezes tem gente querendo fazer outras coisas. Pronto. Leu humanizado, bateu e voltou. Nem ficou. Então, esse nome humanizado cola nele. Vamos lá. Aqui ainda tem o quinto. Quinto item. Né, Laís? Dica prática. Então, no quinto item do nosso tema da live de hoje. Que é entregar cinco vezes mais resultado. Ao começar a massagem. Vamos lá, então. Dica prática. Ponto final. Outro parágrafo. Vamos começar a dica prática agora, então. Fecha o olho. Fecha o olho. Que aí a gente concentra aqui no que eu vou falar. Dica prática. Sempre que você for começar uma massagem. Para aliviar a dor de alguém. Aqueça. E relaxe. Antes de pressionar. De apertar. E antes de drenar. Então, te dei uma dica prática. Para conseguir resultados cinco vezes mais rápidos. Agora, podem ler o comentário. Tem comentários lindos aqui. Ó. A minha aluna. Que a Natália da Empate em Mãos. Ganhou uma marca da minha outra aluna. Que inclusive está aqui. Gente. Maravilhoso. The best. Isso é humanização também. Dentro da comunidade de alunas top corpos. Né. Minha mãe está aqui também. Então. A gente vai humanizar até a nossa casa. Fecharam? Entenderam sobre o que é. Aquecer vou falar em espanhol. Tá bom? Pero antes de começar. El massagem. Que fala? O lo massagem? Lo massagem. Su massagem. Siempre caliente. E relaxe. La zona corporal. Antes de hacer. Qualquer coisa. Antes de. Apretar. Antes de hacer. Sudrenar. Falei errado. Tudo errado. Mas eu estou tentando. Show. Então. Aqueça. E relaxe. Antes de começar. As suas manobras. De. Pressionar. Ponto gatilho. E antes de. Drenar. Sua paciente. Vai ser mais gostoso. E lembra. Sempre. Longe da dor. Se a dor está nas costas. Você vai fazer isso. Longe dela. Você precisa ganhar confiança. Dessa pessoa ainda. É uma dica. Para o que eu quero. Que você entregue. Resultados incríveis. Vocês já fizeram. Uma massagem. Vocês sentiram. Ou fizeram em alguém. Onde a gente começa. Apertando. Apretando. Né. Antes dessa massagem. Antes de começar tudo. Não. Não façam mais. Vamos mudar o esquema. Vamos mudar a ordem. Caliente. Relaxe. Antes de começar. A sua massagem. Que os resultados. Vão vir. Com certeza. Mais rápidos. Show. Maravigold. Onde está em presente. Eu vou falar. Só vou relembrar. Cinco ações. Para vocês fazerem. Para nós fazermos. Antes de começar. A nossa. Qualquer tipo de massagem. Aqui qualquer. Empezar. O que será que é? Meu Deus. Empezar. Depois eu preciso lembrar. Desses nomes. Primeira grande dica. Para a gente começar. A entregar resultados. Incríveis. Com massagem. Anotem. Tome nota. Tome nota. Urno. Entender. O que é. O que é o resultado. Para a nossa paciente. Entender o resultado. É. Agora. Eu preciso. Muitíssimo. Muitíssima atenção agora. É. Às vezes parece que eu falo. Porque é bonito falar. Mas não entendam que é bonito falar isso não. É necessário. Tem palavras bonitas. Mas tem palavras necessárias. E saber entender o resultado que a nossa paciente quer na nossa massagem. É. Necessário. Quase que obrigatório. Né. Ilma. Ó. Tem paciente que quer que encarque a mão. E a gente fala. Não. Porque quem entende de massagem. Sou idiota. Né. A gente fala. Não precisa. Pode ficar tranquila. Que eu sei aqui. Manejar a nossa massagem. Olha. Não é apertando. Que eu vou conseguir entregar o resultado que você quer. Eu tenho técnica. Eu vou esquentar. E vou relaxar. Aí sim eu vou pressionar. Vou dar uma drenada. Tá bom. Quem entende da anatomia e fisiologia. Somos nós. Não o nosso paciente. E se ele for da área da saúde. Ele vai entender disso. Ele não vai pedir pra você carcar a mão. A Nath tá grávida de nove meses. Meu Deus. Nath tá quase. Ó o quarto. Pra atender. Ainda vai. Meu Deus gente. Ai vocês são demais. Falei então. Primeiro. Entender o resultado que o nosso paciente quer. Segundo. Ter raciocínio clínico apurado. Entender de anatomia. Fisiologia. Entender as manobras certas. Praquilo que o nosso paciente quer. Terceiro. Conhecer as técnicas mais pedidas de massagem pelos nossos pacientes. A gente consegue entregar resultados incríveis sabendo disso. As técnicas mais pedidas. Que não é modeladora. Existe uma massagem. Que faz movimento repetitivo. Movimento vigoroso. Dói as mãos da profissional. A profissional sai cansada depois dessa massagem. Sai com dor nas costas. Sai com os braços doloridos. Ela. Meu Deus. Será que eu tô fazendo certo? Isso é massagem que a gente não faz. Se tá fazendo isso. Volta pra cá. Tem coisa errada. Existe outro tipo de massagem. Que é a massagem humanizada. Que no caso. Top Corp. Top Face. Top Relax. Top Reflex. As massagens onde a gente não utiliza a força. É técnica. São manobras muito bem direcionadas. Porque a gente tem o raciocínio. Que é o ação dois. Raciocínio clínico apurado. Tá bom? A gente entendeu a queixa dos nossos pacientes. E a gente tem conhecimento de anatomia. E fisiologia. E sabemos exatamente quais manobras fazer. Terceiro. Saber de ponta a ponta. As manobras e movimentos. Delas técnicas mais pedidas. Pelas nossas pacientes. Falei errado? Sorry. Tô melhorando. Saber de ponta a ponta. As manobras e os movimentos. Das técnicas mais pedidas. Pelas nossas pacientes. É tão bom a gente conhecer as coisas de ponta a ponta. Porque aí a gente fala. A gente abre o peito e fala. Pode deixar. Essa é a técnica. A técnica é feita assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É assim mesmo. Isso é saber de ponta a ponta. Quarto. Ter um atendimento humanizado. Ou seja. Nós não saímos desgastadas dessa massagem. O nosso paciente também não sai com febre. Não sai com dor. Vou contar um caso aqui pra vocês. Ó. A Fran. Ana. Como memorizar as técnicas. Não é memorizando. É praticando. Nós vamos praticar. Esses dias eu perguntei aqui pras minhas alunas. Quantas massagens você fez pra ficar com a mão boa? Pra nem pensar. Igual dirigir. Eu nem penso. Passo a marcha lá. Nem sei. Eu tá memorizado. Mas eu não fiz memórias. Eu fui dirigindo. Vamos dirigindo. Massagem exatamente assim. A gente vai fazer. E aí pronto. Pode deixar que agora as minhas mãos seguiam. Eu já sei que é assim. Foi, foi, foi. 20. 20 massagens. A prática leva à perfeição. A Lini Brito falou. É isso. A Lini. Hello. Maravilhosa. A prática leva à perfeição. E o sucesso é treinável. Reflexologia é uma massagem nos pés. No caso a que eu ensino é humanizada. Se chama Top Reflexo. Então resultados com, é, é, quarto. Ter o atendimento humanizado entregando uma experiência 11 estrelas. O que é entregar uma experiência? Vamos entender agora o que é uma experiência 11 estrelas. Cola em mim aqui que vocês vão entender. Eu vou fazer uma massagem. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu vou fazer uma massagem. Vou ligar agora pra alguém daqui da, da minha região. Aqui no Urbanova. Vou colocar no Google. Massoterapeuta Urbanova. Drenagem linfática Urbanova. Achei. Oi, você faz massagem? Ai, que hora você tem horário? Ah, tá bom. Seis da tarde? Hoje? Tá bom. Combinado. Tô aí. Eu marquei pra fazer uma massagem. Entendeu? Eu tô com as pernas inchadas. Vou lá fazer a massagem. Eu quero só uma massagem pra desinchar as minhas pernas. Só isso. Pode fazer no corpo também o que eu quero no corpo. Mas o que eu quero mesmo é desinchar as minhas pernas. Tá o cu desse tamanho. Só que eu cheguei lá. Ela me deu. Fez uma avaliação comigo. Perguntou pra mim. O que você mais espera da massagem? Aí eu. Ai, minhas pernas estão inchadas. Porque, nossa, tô tão estressada. Ai, nossa, tô inchada. Tá bom. Anotou. Você tá grávida? Anotou. Toma uma amnésia. Anotou. Tem problema oncológico? Anotou. Fez a anamnésia. Só que ela fez isso comigo com os meus pés imersos numa bacia maravilhosa, quentinha, com um cheirinho na sala, que eu já tô dopada. Me deu um chazinho de erva cidreira, que eu amo. E eu já falei pra ela que eu amo. Porque ela já sabe, na anamnésia, ela perguntou. Eu deitei. Tava lindo, cheiroso. A sala linda. Com as toalhas bem dobradinhas. Limpíssimas. Branquíssimas. Ela tava de jaleco. Eu deitei na maca. Ela cobriu meus olhos. Ligou o somzinho pra eu ver se tava tudo bem. Perguntou se tava com frio ou com calor. Deitei na maca. Ela começou relaxando meu corpo antes de ir pras pernas. Eu falei, gente, eu queria só uma massagem nas pernas. E ela fez tudo isso. Terminou. Ela me deu um presente. Fez um programa de indicações comigo. Ela falou que ama trabalhar com massagem. Ela falou que amou me atender. E que ela quer continuar comigo nesse atendimento. Me explicou que é necessário fazer um plano pra sempre de massagem. Porque eu consigo ter uma vida mais longeva. Mas com mais qualidade de vida. Porque pernas inchadas pode me trazer uma dor crônica amanhã. Entendeu? Pode me trazer problemas de saúde amanhã. Ai, eu puxo. Eu não sabia disso. Vou fechar um plano. Vou vir aqui toda semana fazer massagem com ela. Porque ela me entregou uma experiência onze estrelas. Né, Vitória? Maravilhosa. Onze estrelas, Vitória. Acredita? E agora eu vou fechar. Eu fui lá só pra uma massaginha hoje. Fiquei a vida inteira. Estou com ela há 20 anos. E eu não consigo largar dela. Isso é o quê? Um atendimento humanizado entregando uma experiência onze estrelas. Entenderam a diferença? Agora, pausa. Liguei. Oi, você tem horário? Seis horas, tá? Tô indo aí. Cheguei lá. Oi, tudo bem? Tem que fazer a massagem. Tá bom, pode deitar. Vamos começar? Meu olhão abertão. Anitta rolando solta. E aí bate a gente na porta e entra. Ela tende o celular no meio da sessão. Tá nem aí. Nem limpou as mãos. Eu tô morrendo. Meu pé tá congelado de frio. Não perguntou o que eu quero. Foi logo. Fez isso aqui no meu abdômen. E eu querendo nas pernas. Não fez meus braços. Nem relaxou minhas costas. Quanto? 80 reais. Achei caro. Achei caro no volto. Ah, massagem. Massagem não presta. Não quero. É isso. E tem um monte de gente com a experiência anterior. Quer dizer, essa. De chegar lá, deitar na maca, fazer qualquer coisa e tchau. Mas a gente vai quebrar a barreira e vai mostrar o que é uma experiência nas estrelas. Por isso que você vai fazer o curso gratuito Massoterapia Humanizada. Eu vou te mostrar como entregar uma experiência nas estrelas. Você vai sair daí outra. Na verdade, a Regiane faz isso todos os dias. A Regiane tinha uma loja de cama, mesa e banho. E hoje a Regiane veste um jaleco. E é chamada de doutora. Essa primeira pessoa que eu contei, que entregou uma experiência nas estrelas, é a Mariana. Ela é a nossa personagem. E o segundo exemplo é a Aninha Barateira. E ela existe. E somos nós. Já fomos. Eu já fui, Aninha Barateira. Até que eu precisei passar por várias coisas pra aprender. E por isso eu quero encurtar o teu caminho. Eu quero ser a Mariana. É isso aí, né, gente? Eu tô bonitinha assim. Escreve aqui pra mim. Quero ser Mariana. Porque a Mariana é o maior exemplo aqui do que ser. A profissional que a gente vai em busca de ser. E quantas coisas a Mariana faz. Lembrando que toda segunda-feira, às 14h14, eu faço lives aqui. No meu Instagram e no YouTube sobre aulas pra correr. Eu quero porque a gente sonha alto e corre rápido.